Fala pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Tô aqui com mais um vídeo pra vocês, tá? Hoje eu vim aqui com meu amigo Pedro A gente veio pescar aqui mais uma vez A gente veio pescar piaba Né? Tamo aqui na Barragem do Bandeira Mais uma vez, tô aqui E vamos ver aí no que vai dar, beleza? A gente já pegou umas piabinhas já E é isso aí Então se você é novo, se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Roda a vinheta Deixa eu ver, se eu peguei esse filápio Esse filápiozinho pequeno Filápiozinho pequeno Aí a gente solta novo, quando pega o pequenino eu solta Piaba Tem lance que vem bem multi Mas tem lance que só vem uma, vem duas Tem hora que não vem nada Aí Tem umas filápio mesmo Tem umas piaba mesmo que é grande A gente coloca aqui dentro dessa bolsa Pra depois colocar lá no balde Aí, ó Pedro lá vem, Pedro com Deu um lance ali, ó Vem Tem um bocado em piaba Aí, ó Piaba com força Até aqui em cima, ó Até lá em cima tem piaba Aí, ó Vamos tirar aqui Vai Que é piaba, ó Vamos lá Boa noite. Olha aí gente, a gente tá aqui pescando piaba Olha o que a gente acabou de pegar com a piabeira Tamanho da traíra Aqui na barragem do Bandeira O pescador Pedro, tô aqui mais ele pescando Olha aí o tamanho da traíra Cuidado, isso que ela morre Essa bicha traiçoeira Olha Traírona Vamos ver se a gente consegue tirar ela aqui Agora pensa na bicha Com a piabeira, ele pegar a piabinha Cuidado, cuidado A bicha é uma mordida Dessa bicha chata com essa gota Vê aí, olha os dentes da gota Isso garoto Meu amigo Pedro Pegou essa trairona Com uma piabeira Ele pegou uma piaba, com essa piabinha pequenininha Olha aí Olha aí Que bichona Tá doido Olha a boca Agora pensa numa traíra grande Olha aí Tá doido Bichona velha Aqui na barragem do Bandeira Aqui tem tudo Tem camarão Tem traíra Tem tudo Hoje Segunda-feira É uma criada Uma pescadazinha boa Eu e meu amigo Meu vizinho Pedro Aqui A gente acabou de pegar uma traíra Zona Ele vai jogar a tarrafa Vamos ver aí Com a piabeira A gente tá pegando piaba A gente foi pegar a piaba com a piabeira E acabou pegando a traíra grande Já pegamos os filabezinhos também Tá ali Tá balançando Eita Dessa vez Veio nada não A gente já veio andando A gente já foi lá pro outro lado Já A gente saiu andando por ali A gente já deu umas voltas Também pra aquele outro lado A gente veio aqui pro Paredão Tem um pessoal ali também Pescando de De anzó E tamo aqui pegando Vamos ver no que No que vai dar mais aqui né E aí Ai Daí eu fiquei beijo Traí razão Na besta de Deus Vem um filabezinho pequeno Muito pequeno né A rede enganchou A gente tá Pedido ali Tentando Desenganchar ela A gente enganchou N umas pedras que tem aqui Conseguiu? Saiu? Olha a gente Pegou bem muita piaba já A piabeira E Essa bichona aqui Essa belezura Piaba gente Agora Impressionante Isso aqui a gente pegou Com uma piabeira Uma piabeira De pegar isso aqui É isso aí gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu pegar Aqui a traíra zona Traíra bonita Com uma piabeira De pegar a piaba A gente vai pegar a piaba Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se inscreve Ativa o sininho das notificações Beleza? Valeu